Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados, link na bio. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras de linha 6 Laranja do metrô. Desta vez a atualização dos trabalhos entre a futura estação Itaberaba Hospital Vila Penteado e estação Vila Cardoso. O incidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã de segunda-feira 20 e provocou tremor e assustou moradores. Um buraco surgiu em uma quadra de condomínio na zona norte de São Paulo durante a passagem do Tatuzão, túnel perfurador, da obra do metrô. O incidente ocorreu na Avenida Ministro Petrônio Portela Vila Amélia e afetou a quadra de futebol do condomínio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. A cratera aberta tem cerca de 10 metros de profundidade. A empresa responsável pela obra, a Siona, havia informado o condomínio sobre o risco de imprevistos durante a construção. No entanto, o incidente surpreendeu os moradores e não houve acionamento da defesa civil. A Secretaria de Obras está monitorando a situação. A concessionária Linha Uni, responsável pelas obras, informou que a interdição da via foi feita de maneira preventiva devido à frágil geologia do local. A situação está sendo monitorada por uma equipe técnica, e as escavações deverão ser retomadas na próxima semana. Em decorrência do afundamento, a Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, desviou o trânsito nas proximidades. E várias linhas de ônibus que passam pela região também tiveram seus trajetos alterados. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras anunciou que realizará vistorias para garantir a segurança e avaliar as medidas necessárias. Essa ocorrência destaca a complexidade e os desafios envolvidos em grandes projetos de infraestrutura, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. Como na Marginal Tietê a acionagem rápido com esse incidente anterior, atuando com a equipe rapidamente concretou o buraco como podemos ver na imagem. Agora só aguardando a cura do concreto para poder continuar com a passagem do tatuzão, graças a Deus nenhuma vida perdida nesta grande obra. Lembrando que no sábado moradores relataram que sentiram tremores na ciclovia. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! O incidente não causou feridos, mas trouxe preocupação para os moradores do condomínio e da região. A obra da linha 6, laranja do metrô, continua em andamento com o objetivo de melhorar a infraestrutura de transporte público na cidade de São Paulo. Para mais obras e atualizações, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos! Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho! Música Música Think you're something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Everything is like a test With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right down and I lay down and I stay dead But if I lay down and I play dead and I stay dead And when you get back in and I stay dead, you're gonna love me I stay dead, you're gonna beat it